Não me leve a mão, mas é que quem te conhece E de você no final E nosso bom casal, em vez do ovelho Era o meu retrato, repetindo você Seguindo todos os meus passos Seguindo todos os meus passos, queria aparecer Usava as espinhas, eu peço achando Que você sempre queria ir me chamar Fazia uma voz, zero atingada Só uma novática, desfila o lugar Não me leve a mão, mas é que você Devia ser razão de final Não me leve a mão, mas é que quem te conhece É a cara, eu não Não me leve a mão, mas é que todo bem Que me parece um casal Não me leve a mão, mas é que quem te conhece E de você no final Depois de ser desprezada, percebeu que não dava ser a dona da cor de quem queria nascer Faz o cara pra quem você se enxergava e às vezes te usava, jamais se ia te assumir Fez de conta que brilhava e sua cara mostrava toda desilusão Pegava o primeiro que aparecia, tentando conversar com a minha esconde a solidão Não me leve a mão, mas é que você devia ser uma jovem Não me leve a mão, mas é que toda máscara Não me leve a mão, mas é que toda máscara cai Não me leve a mão, mas é que todo bem Não me leve a mão, mas é que todo bem Que me parece um casal Não me leve a mão, mas é que quem te conhece E de você no final No final É a esparaca!